Gênesis capítulo de número 2 Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim E a árvore da ciência do bem e do mal E saía um rio do Éden para regar o jardim E dali se dividia e se tornava em quatro braços O nome do primeiro é Pison Este é o que rodeia toda a terra de Avilar Onde há ouro E o ouro dessa terra é bom Ali há o Bdélio e a pedra Sardônica E o nome do segundo rio é Gion Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi E o nome do terceiro rio é Hidéquio Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria E o quarto rio é o Eufrates E tomou o Senhor Deus o homem E o pôs no jardim do Éden Para o lavrar e o guardar E ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore da ciência do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás E disse o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Farliei uma adjutora que esteja como diante dele E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra Todo animal do campo E toda ave dos céus Os trouxe a Adão Para este ver como lhes chamaria E tudo o que Adão chamou A toda a alma vivente E isso foi o seu nome E Adão pôs os nomes A todo o gado E as aves dos céus E a todo o animal do campo Mas para o homem Não se achava adjutora Que estivesse como diante dele Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado Sobre Adão E este adormeceu E tomou uma das suas costelas E cerrou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus tomou do homem Formou uma mulher E trouxe-a A Adão E disse a Adão Esta é agora Osso dos meus ossos E carne da minha carne Esta será chamada varoa Por quanto do varão foi tomada Por quanto deixará o varão Seu pai e sua mãe E apegar-se a sua mulher E serão ambos uma carne E ambos estavam nus O homem e a sua mulher E não se envergonhavam Explicação do capítulo 2 de Gênesis Vivemos em um mundo orientado pelas ações Há sempre algo a fazer E nenhum tempo para descansar Mesmo assim Deus demonstrou que o descanso é apropriado e certo Se o próprio Deus descansou do seu trabalho Não admira então que também precisamos de descanso Jesus demonstrou este princípio Quando ele e seus discípulos saíram em um barco Afim de escapar da multidão O nosso tempo de descanso Refrigera-nos para os momentos de trabalho O fato de Deus ter abençoado o sétimo dia Significa que ele o separou para uso santo Este ato é encontrado nos dez mandamentos No qual Deus ordenou a observância do sábado Quanto ao ensino do sábado no Novo Testamento Consideramos ainda que o sábado no Novo Testamento Prefigurava o repouso que todos encontramos em Cristo Jesus Do pó da terra implica que não há nada fantasioso Em relação aos elementos químicos que compõem o nosso corpo O corpo é um invólucro Uma estrutura sem vida Até que Deus o torne vivo com seu fôlego de vida Quando Deus retira este fôlego O nosso corpo retorna ao pó Desse modo, nossa vida e valor provém do Espírito de Deus Muitos se vangloriam de suas conquistas e habilidades Como se fossem donos de suas próprias forças Outros sentem-se desvalorizados Por não possuírem muitas habilidades Na verdade, o nosso valor não provém de nossas realizações Mas do Deus que criou o universo E escolheu presentear-nos com o misterioso e miraculoso dom da vida Faça como ele valorize a vida O nome da árvore do conhecimento do bem e do mal Implica que o mal já havia acontecido Se não no jardim, então no tempo da queda de Satanás A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal Eram realmente árvores? Dois pontos de vista são frequentemente abordados Primeiro As árvores realmente existiam Mas simbolicamente A vida eterna com Deus Era representada pelo comer do fruto da vida Segundo As árvores realmente existiam E possuíam propriedades especiais Ao comerem o fruto da árvore da vida Adão e Eva teriam adquirido a vida eterna Desfrutando um relacionamento permanente Como filhos de Deus Em ambos os casos O pecado de Adão e Eva Separou-os da árvore da vida Impedindo-os Então De obter a vida eterna De modo curioso Esta árvore Aparece novamente em Apocalipse 22 Numa descrição de pessoas Usufruindo a vida eterna com Deus Deus conferiu a Adão a responsabilidade pelo jardim E ordenou que ele Não comesse o fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Ao invés de impedir-o fisicamente Deus lhe concedeu a chance De escolher E com isso A possibilidade de escolher Errado Deus continua a nos dar chances E nós ainda costumamos fazer a escolha errada Tais erros podem nos causar dor Mas ajudam-nos a aprender E a fazer escolhas melhores no futuro Viver com as consequências de nossas escolhas Ensina-nos a pensar e escolher com mais cuidado Por que Deus plantaria uma árvore no jardim E então proibiria Adão De comer o seu fruto Deus queria Tão somente a obediência de Adão Mas deu-lhe a liberdade de escolher Sem escolha O homem teria sido como um prisioneiro E sua obediência não teria sido sincera As duas árvores proporcionavam Um exercício de escolha Como recompensas pela escolha da obediência A triste consequência pela desobediência Quando você estiver diante de uma escolha Prefira sempre obedecer a Deus O trabalho criativo de Deus Não estava completo até ele fazer a mulher Deus poderia tê-la formado do pó da terra Do mesmo modo que fizera o homem Porém ele preferiu fazê-la da carne e dos ossos do homem Assim Deus ilustrou que no casamento Homem e mulher estão simbolicamente unidos em uma só carne Esta é uma união fabulosa do coração e vida do casal Por toda a Bíblia Deus trata esta união especial com seriedade Se você é casado ou planeja se casar Está disposto a manter este compromisso Que faz de seu cônjuge um só com você O objetivo do casamento deve ser mais do que companheirismo Precisa haver unidade Deus forma e prepara homens e mulheres para várias tarefas Que convergem todas para o mesmo objetivo Honrar a Deus O homem dá a vida à mulher E a mulher dá a vida ao mundo Cada papel carrega privilégios exclusivos E não há razão para pensar que um sexo é superior ao outro Deus presenteou Adão e Eva com um matrimônio Eles foram criados perfeitos um para o outro O casamento não foi uma conveniência Tampouco foi criado por qualquer cultura Ele foi instituído por Deus E possui três aspectos básicos Primeiro, o homem deixa seus pais E em um ato público Promete-se a si mesmo a sua esposa Segundo, o homem e a mulher são unidos Assumindo responsabilidades pelo bem-estar mútuo E amando um ao outro antes das outras pessoas E terceiro, ambos tornam-se um na intimidade E no comprometimento de união sexual Que são reservados para o casamento E somente para o casamento O casamento sólido inclui estes três aspectos Você já notou que uma criancinha pode correr nua Em uma sala cheia de estranhos Sem ficar envergonhada? Ela não tem consciência de sua nudez Assim como Adão e Eva não se embaraçavam Em sua inocência Mas após terem eles pecado Em vergonha e desconforto Se sentiram criados por barreiras Entre o casal em si e Deus Costumamos experimentar as mesmas barreiras no casamento Idealmente entre o marido e a mulher Não deve haver barreiras ou sentimentos de vergonha Ao se exporem um para o outro Ou para Deus No entanto, assim como Adão e Eva Usamos folhas de figueiras Ou seja, barreiras Porque temos áreas Que não desejamos que nosso cônjuge ou Deus vejam Então, nos escondemos Assim como Adão e Eva se esconderam de Deus No casamento, a falta de intimidade espiritual Emocional, intelectual Costumam preceder a quebra da intimidade física E da mesma maneira Quando deixamos de expor nossos pensamentos mais secretos para Deus Quebramos nossa linha de comunicação com Ele Quebramos nossa linha de comunicação com Ele